O que é a alma no olho? O que é a alma no olho? O que é a alma no olho? Eu queria dizer realmente o que eu penso, o que eu acho, como eu vivo, como eu existo. Quer dizer, é o negro se vendo diante dele mesmo. E o alma no olho é muito isso. É muito mais a perspectiva de um negro se vendo. E também, quer dizer, paralelamente, quer dizer, todos os negros. E, quer dizer, bom, aí tem também a minha saída. Eu estive na Europa, fui aos Estados Unidos. Sempre também em busca desse mesmo tema. A viagem que eu fiz aos Estados Unidos e à Europa me deu, na verdade, uma experiência. E me abriu um horizonte, inclusive dentro da busca que eu fui fazer realmente, que era realmente me encontrar, me ver. E saber como é que estava vivendo ou como é que estava pensando o negro fora do Brasil. E nos Estados Unidos a experiência foi muito boa, foi válida. E o contato que eu tive com negros e brancos nos Estados Unidos. E na Europa, principalmente, me aconteceu coisas incríveis. Foi o contato, realmente, já com africanas. Pessoal da África, não só do Norte, do Central, e mesmo alguns da África do Sul. E essa experiência, para mim, foi bastante válida. E, quer dizer, em matéria de trabalho, nos Estados Unidos houve proposta de trabalho, em teatro. Mas aí eu tive um visa só de 90 dias, então, quer dizer, não podia ficar, realmente. E, já na Europa, fiquei mais tempo e participei de grupos de teatro. E, inclusive, o sindicato é muito fechado. Quer dizer, não deixa, realmente, você se expandir mais. E, em cinema, eu realmente fiquei um pouco decepcionado. No cinema europeu, porque constatei, na realidade, que quase 90% das produções na Europa, hoje em dia, são de filme pornô. Mas pornô mesmo, né? Pornô chachado. São pornô, de verdade. E, foram esses convites que eu tive, eu, realmente, eu fiquei um pouco chocado, não me interessou a fazer. E teve a volta. E estou aqui. E, na volta, foi surpreendente, realmente, esse prêmio, agora, que eu acabei de ganhar na Bahia, que eu acho que está sendo, assim, uma recompensa de esforço que eu fiz dentro de todo esse tempo, que milita dentro do cinema e no teatro. Em que medida a alma no ouro reflete esse seu tempo que você passou fora do Brasil? Olha, é, realmente reflete bastante, porque foi, na verdade, quer dizer, está sendo a conclusão de uma teoria que eu tinha há muitos anos, há muito tempo, e que eu consegui botar na prática, e na prática está me dando esse resultado agora, que eu estou bastante contente, sabe, quer dizer, devia concretizar, e eu acho que, inclusive, vou continuar nesse tipo de trabalho, buscando novas formas, novos estilos, sabe, mesmo de cinema, quer dizer, não sei, uma coisa, assim, que é bem minha, depois de bastante pesquisa, de trabalhar bastante dentro do ramo, eu cheguei à conclusão de que acho que o cinema tinha realmente que voltar a uma... tinha que voltar, acho que deve voltar a uma temática que é realmente o mais simples possível, sabe, deixar de complicar, de ficar hermético, de ficar se alucubrando muito, e voltar a coisa mais simples, mais rasteira, que eu acho que é, que na verdade é o 24 quadros por segundo, sabe, quer dizer muito mais coisa. Será que pra diante você já está com algum filme? Olha, eu tenho, eu tenho, sim, eu tenho um projeto, que eu quero ver se faço, vou pro fim desse ano, ao princípio do ano que vem, que vai se chamar Mercado Negro, e é toda a história da escravidão, não da escravidão no Brasil, mas sim do mundo inteiro, inclusive foi essa pesquisa que eu me realizei um pouco fora do Brasil, e em cada lugar que eu fui chegando, fui conversando, fui tomando informações, e cheguei a uma conclusão maravilhosa, eu estou pensando em fazer um filme de uma hora e meia, também um documentário sobre esse tema. Dentro da minha carreira, dentro do cinema, eu praticamente posso dizer que tem duas etapas, a primeira que foi uma parte que eu considero experimental, praticamente foram 10 anos, foi até 1970, eu considero uma parte experimental, eu trabalhei com vários diretores, com vários filmes, fui convidado como ator, já vários, vários trabalhos, e a partir de 70, que foi inclusive Compasso de Espera, esse trabalho já foi um trabalho que eu já participei muito mais ativamente dentro do filme, e, quer dizer, eu trabalhei muito com Antunes, dentro Compasso de Espera, brigamos muito, discutimos muito, porque a temática realmente era muito mais séria, foi realmente um dos primeiros filmes que coloca o negro, não mais escravo, não mais submisso, mas o negro vivendo hoje no Brasil, quer dizer, com toda a problemática de hoje que tem o Brasil, e de um negro dentro desse contexto. E a partir daí, foi que eu comecei, inclusive, a estudar muito mais a problemática negra, e surgiu o homem no olho.